Vem pra visualizar o Thiago, vem cá, vem Essa live aqui é pro Thiago Já tá valendo? Já tá gravando? Thiagão, você é foda, mas nós somos mais Você é foda, mas nós somos muito mais Porque nós estamos aqui e você não Eu nem conheço Eu nem sei quem é você Mas ele tá vendo isso Ele vai ver daqui a pouco, com certeza Então não é tão live assim Ele não tá conectado A gente tem cerveja Vamos fazer voz Vamos fazer voz E tem A temperatura que tá caindo